A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa Senhora, parece que alguém está interessada no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Monroe. Chris... E que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jéssica deve estar imaginando? O que será? A CIDADE NO BRASIL Tá certo, então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza e tal. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. É dizer o Mike? É dizer, sei lá, quem vier. Aham, aham. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu esqueço de parar e aproveitar. Sério, eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do telefério? Não sei se seria tão bonito. Sim, entende? E onde tá o carregador quando precisa de um? Tô arrepiada. Estamos quase lá. Não, tô meio que assustada. Ah, sim. Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo. Tenho certeza que não vai ser uma festa comum. Quero dizer, o que você acha? Uau! Jesus! Só você. Michael! Se vocês pudessem ver a cara de vocês agora. Cara, eu quase te acertei agora. Muito boa. Você é um idiota. Pessoal, somos todos amigos aqui, né? Não precisa de violência, é só um pouco de diversão. Estamos no meio do mato, é assustador. Vamos lá, vamos entrar no clima. Entrar no clima, sério? O que tem de errado com você? Só tô tentando acalmar os ânimos, Emily. Não fica assim. Assim como? Do jeito que você tá. Você sempre fica assim. Marco. Eu vou dizer logo, senão esse fim de semana todo vai ser uma merda pra todo mundo. E isso é super estranho. E a gente sabe disso. Então vamos aceitar isso agora e seguir adiante. Está bem? Nada. Tô contigo. Eu entendo. Não vou estragar nada. Legal. Estamos na boa? De boa. Vocês vão se agarrar agora? Ai, meu Deus, com certeza vamos se pegar. Não, sério, eu vou dar uma olhada no teleférico lá embaixo. É, até mais, cara. Até mais? Certo. Até mais. Ah, merda. O que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo, todas as malas. Ah, por quê? Preciso achar a Sam. Está bem? Desculpa, é que preciso mesmo encontrar ela. Esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegarmos. Não dá pra esperar. Estamos quase lá. É importante. Matt, por favor. Não dá pra me deixar sozinha por cinco minutos. acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer. Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Desculpa, Emily. Eu só estou tentando ajudar. Se você quer ajudar, então leva tudo para o chalé o mais rápido possível, ok? Ok. Tá bom. Como quiser. Obrigada. Te vejo lá depois de encontrar a Sam. Te vejo logo. Te vejo logo. Olha só. Alguém está bem amiga. E não é no sentido de friendzone. Então a grande separação tinha prazo de validade. Ah, meu Deus. Desculpa, Ashley. Eu não queria te assustar. Desculpa. Por Cristo, Matt. Eu queria te assustar, meio que te assustar, mas não trabalhei. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ei, cara, desculpa mesmo, Ashley. Ok, tá bom. Tá bom. O que está olhando? Viu algo interessante? Deixa eu ver. Não, acho que está quebrado. Não tem nada de interessante. O quê? Só. Sério? Aposto que eu consigo ver um urso devorando uma raposa ou algo assim. Não mesmo, Matt. Não vale a pena forçar a vista. Já estou com dor de cabeça. Só de olhar. Então, não. Não. Tá bom. Certo. Se você está dizendo. Você não fez isso. Põe as mãos pra cima. Você está cercada. Oh, quem sou eu pra revidar? Que escolha uma jovem garota rebelde que tem, a não ser me render ao forte guarda militar que veio para me prender. Ah, muito espertinha. Sim. Merda. Vai ter que se esforçar mais, herói. Onde você está se escondendo, gatinha? Na boca. Ei. Oh, droga. Olá. Bem. Ei, Mike. Puxa, calada. Não, você me pegou. Justo. Ok. Não vai se esconder de mim, Michael. Sei todos os seus truques. É isso aí. É isso aí. Vou te encontrar, Jess. E fazer o quê? Chega. Ah, é. Tem mais. Você já era. Te peguei. Já era. É o fim. Você me pegou por trás? Acho que não. Acha? Eu achei que você saberia. Tá bom, tá bom. Olha só, então você está desistindo. Uma oponente digna. Jessica, rainha das bolas de neve. Ok, isso soou meio obsceno. Minha dama. Ok, agora você vai ver. O que eu vou ver? Bom, dá pra pensar em pelo menos uma coisa. Ah, é? Mas vai ter que esperar. Até mais tarde. Vamos pro chalé. É, mas é tão legal aqui fora de tirar o fôlego. Bem, eu podia ficar aqui, tipo, pra sempre. Desde que eu ficasse te beijando o tempo todo. Só beijando? Entre aspas. Acho que a gente vai congelar em algum momento, entre essas aspas. É. Olá, de novo. E como você está se sentindo? Sinto que fizemos alguns avanços na última consulta. Mas estou ficando preocupado com sua situação. Desta vez, iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade. Pegue o livro e o folheir. Você verá conjuntos de imagens e símbolos. Quero que você identifique qual imagem cada grupo lhe provoca mais ansiedade. E como você está se sentindo? E como você está se sentindo? Ah, te assustei, eu lamento. Está indo muito bem. Acalme os nervos. Tente acelerar um pouco. Quanto mais você confiar em seus instintos, mais honestas serão suas respostas e mais iluminadoras será essa experiência. Tente acelerar um pouco. 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 Obrigado por responder com tanto zelo. Aranhas, zumbis, revísceras. Mas que combinação. Parece uma bela sexta-noite. Temo que... mais uma vez nosso tempo acabou. Prometo que conversaremos em breve. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para. Ela mereceu. Hanna! O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Foi só uma brincadeira, Hanna. Meu Deus. Não, merda! Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o Refúgio Anual de Inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será... em nome das minhas irmãs. Preciso achar a Sam. Olha só. Alguém está bem, amiga. E aí eu fui ao profundão. E do lado do Josh. Foi assim. Ah! Efeito borboleta. Cara, parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo. Ah, é? Parece a mesma para mim. Não vale. Você cresceu aqui. Para você deve estar menor. É, isso é verdade. Quando vou instalar umas torres de celular aqui? Já estou sentindo falta. Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, galera? Chegaram sem problema? Ah, podia ter uns carregadores, mas... Fazer o quê, né? É, foi bem tranquilo. Mais um pouco assustador. Digo, é bem estranho voltar aqui. E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. E aí? Você está bem? Sei que deve ser difícil sem suas irmãs. Para. Só quis dizer... Sei o que quis dizer. Eu superei mesmo e só... Quero que a gente se divirta muito, tá? Como fazíamos antigamente. Droga! Essa merda! Congelou? O que você acha? Talvez tenha outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente... Consiga abrir. Espera aí. Está dizendo para a gente arrombar? Tecnicamente, não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar. Vai na frente, cacique. Ei, Ash. Oi, Chris. Então, como você está? Estou bem. Com um pouco de frio, acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira. É, isso parece bom. A Ashley estava bem gata hoje, né? Ela é tipo uma garota patinho feio, não é não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela, jogar ela na neve, né? É, com certeza. Quando é que vai levar ela na terra da pegação? Como se tivesse chance. Fala sério, ela praticamente passa a vida inteira dela com você. Bom, é, mas nós somos amigos. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal, cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos. Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro. Talvez tenha razão. Ah, você é um caçador, cara. Sem medo, sem dó. Aí, ela nem vai ter tempo de pensar. Tá bom, tá bom. Já entendi. Credo. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano. É melhor você virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma trança. Certo. Ninguém gosta de bunda fria. Ah, droga, eu tô quase ficando sem bateria. Ah, tive que desligar o meu GPS. Finalmente estou longe, onde eu podia precisar mesmo usar. Dá pra parar com esse papo de celular? Ah, ah. Por quê? Você praticamente só fala disso. Bom, dá pra fazer várias coisas. Tem algum aplicativo que faça a gente entrar no chalé? Não. Tem um aplicativo que pode te arrumar uma trança? Na verdade, tem esse. Não tem. A verdade é que você não tem. Ora, ora, ora. Temos um espertinho aqui. Boa. Boa. Estou bem. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Educação física? É, subir usando a corda. Eu fiz isso? Eu acho que não. Toma. Usa isso. Oh, Chris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza. Então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você podia usar aquilo com um isqueiro. Não, não, não estou entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa. É uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com os soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata para o isqueiro e... Fux. Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá afim de caçar no escuro? Um pouquinho? Não, mas veja comigo. Boa sorte, peregrino. Então, o que temos aqui? Não, mas veja comigo. Não, mas veja comigo. Não, mas veja comigo. Ah, legal. Que merda foi essa? Oi, Cris, muito engraçado. Ah, como sabia que era eu? Você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura? É pra já. Ok. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, filho, que uma merda. Ah, perfeito. Estamos com a bunda congelando. Obrigado, obrigado. Eu estarei aqui a semana toda. Ai, Jesus. Merda, aquele bicho me assustou. O que era? Você está bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Não, era só um filhotinho fofo de carcajuro. Filhote? Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Lar, doce, lar. Doce, não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro, mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Desse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo? Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galerinha! E aí! Ei! Ei, cara. A casa é sua, irmão. Pode deixar. Ai, meu Deus. Isso é tão nojento. Você está tentando engolir a cara dele toda? Emily. Sério, tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Estava ocupada, sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É, perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. Ei, me esquece. Cala a boca, Matt. Não se mete, seu imbecil. Ei, cuidado! Ah, só você pode mandar ele ficar quieto. Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos. Você é tão vaca! Dane-se. Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa? Toma essa quando estiver tentando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Ah, pá. Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou crack, por acaso? Emily, para! Já foi longe demais. Não tem motivo pra brigar assim. É, por que você tá arrumando briga por causa do seu ex-namorado, hein? Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por dez minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É, é só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha, ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro e... Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily, talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom, eu... Mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do telefério. Vamos, querido. A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem. Vamos. Ok. Eu vou tomar um banho.